Daí pessoal, vou mostrar como é que elas estão agora mesmo na saia agora Estão um pouco mais calma, elas estão trabalhando Vieram nos meus cabelos, nos meus cílios Pegaram e me beliscaram Dóem um pouco, mas é, são bem bonitas até Estão trabalhando bem, estou sentindo uns unidos aqui nos meus ouvidos, nos meus cabelos Está cheio E elas estão trabalhando bem até Olha só a coisa mais linda Nossa, fiz essa divisão hoje